Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investindo Sem Medo. Estou aqui rapidinho, já vai esse vídeo bem rápido, falando sobre a Solution Trader, tá? Essa empresa, conforme você pode ver aqui, já tem um valor aqui, eu fiz um aporte de mil reais nessa conta, né? Então já tem um valor aqui de mil reais já pra me retirar. Eu vou tentar fazer esse saque amanhã, né? De mil reais, porque toda segunda-feira você pode fazer o saque. Né? Na segunda você faz e na outra, na próxima segunda só, você vai tirar o restante, né? Do que ficou. Então amanhã, segunda-feira, eu vou tentar fazer esse saque aqui, tá? Lembrando a você, que está aí do outro lado, que a Solution Trader houve mudança, tá? O aporte máximo agora pra investir na empresa é de três mil reais. Aqui, ó, planos. Agora aqui rapidinho, ó. Fazer aporte, aqui, ó. Fazer aporte. Agora mudou, ó lá. Olha só, conforme você pode ver aqui, ó. O valor mínimo para investir na Solution agora é cem reais, valor mínimo, né? E o valor máximo é de três mil reais. Ou seja, o melhor investimento sempre na Solution Trade é no valor máximo. Antes era mil reais. Você investindo mil reais, você tirava cem por cento do valor em doze dias úteis, né? Seria dois mil reais. É quanto eu vou tirar porque eu ainda estava no plano antigo. Mas quem que se cadastra agora no plano atual, você só tira cem por cento do valor aplicando o plano máximo, que é de três mil reais. Então, ou seja, se você aplica três mil, depois de doze dias úteis, você tem seis mil reais de retorno na Solution Trade, né? Aí alguém me pergunta, ah, mas você sabe se ela vai durar muito tempo? Meu irmão, se eu tivesse bola de cristal pra saber, pô, eu já estava rico há muito tempo, né? Então nós não temos como saber se a empresa vai quebrar ou não. Mas o canal é investindo sem medo. Você tem medo de investir no investimento, não invista no seu capital. Eu costumo diversificar, né? Eu aconselho o seguinte, se você investir três mil, o que você vai fazer? Doze dias úteis, deu certo? Você retirou os seis mil? Tira os três que você investiu e agora investe com o da empresa. Bota o da empresa, os três da empresa e espera doze dias úteis novamente. Deu seis mil, seis mil. Aí sim você pode fazer duas contas, o familiar teu e você investe os seis mil reais, entendeu? Não na sua conta, porque cada conta na Solution Trade, você só pode comprar um aporte diferente do outro, tá? Você não pode comprar numa conta duas parcelas de três mil, dois planos de três mil. Não pode. Você pode comprar um de três, um de um e pode comprar um de, um exemplo que eu estou dando, de seiscentos. Você pode comprar três pacotes, três planos em cada conta sua, tá bom? E só pode abrir uma conta em cada CPF, tá? Não tente fazer duas contas no mesmo CPF que não funciona, não dá certo. Eu já tentei fazer isso e não deu certo, tá bom? Então fique com Deus, tudo corra bem para todos nós. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em se cadastrar, você não tem a obrigatoriedade de se cadastrar no meu link não, tá? Você tem o direito de se cadastrar com quem você quiser. Mas caso você queira se cadastrar no meu link, vai ficar na descrição do vídeo. E você pode fazer o cadastro, se inscrever e estar escolhendo o plano que você quer participar, né? E qualquer dúvida, você entre no meu WhatsApp que eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? Para tirar qualquer dúvida, tá bom? Fiquem com Deus e Deus nos abençoe a todos. Fui! Canal Investindo Sem Medo!